E enfim, tivemos alguns detalhes envolvendo aí o querido Darrell e Darbus, os vilões ou os Minions do próximo filme de Naatron Taizai, o filme Amaldiçoados pela Luz. Sejam muito bem-vindos para o outro vídeo de Naatron Taizai aqui no meu canal. Eu não esperava isso, cara. Ontem de noite acabou saindo um pouquinho de informação sobre o filme aí, que é muito bom. Lembrando que o filme chega dia 2 de julho, mês que vem, tá muito perto. Se você é novo por aqui, se possível, se inscreva no canal, não se esqueça também de explodir o botão de like. E só para o engajamento, deixe o comentário aí, Poco Manteiga. E já de cara vocês estão vendo esse pequeno post, revelando praticamente, creio eu, os jogadores, os personagens principais que estão nesse filme. Temos ali lá em cima, no meu lado esquerdo, lá em cima mesmo, o Mael, a Suprema Divindade Elizabeth, ao lado os Eldris, alguns demônios, a Gelda. Abaixo da Gelda temos o da Hila, da Abuso, algumas fadas gigantes, Arthur, tá ali. Bem no centro, ou quase, temos os pecados, obviamente, Meliodas, King, Dianne, Ban, Escanoro, o Gota e a Man, e tem o Hulk ali, tadinho, no canto. E eu não sei se vocês estão reparando, mas nesse post tem um monte de setas, cara. E bem na foto da Elizabeth e dos Eldris, tem esses versos no meio, é interessante. Outro fato curioso é o fato de que o Escanor tá presente, né, cara. Eu duvido que nesse ponto, sabe, eles vão esconder o fato de que o Escanor tá morto, acho que não é um spoiler nem nada. Eu ainda acho que sim, nosso querido pecado do leão vai ter esse filme de alguma forma. E só retomando rapidamente o que eu acabei de comentar sobre as setas, que claramente são aí em volta, ao redor aí dos sete pecados capitais. Por exemplo, a foto do Hulk, do Mael, da Elizabeth e dos Eldris estão indo em direção à foto do Meliodas. Já a foto da Gelda e do Dahila, pelo que parece, estão indo em direção à fotinho dos Eldris. Em compensação, a foto da Marley tá indo em direção à foto do Arthur. Tem esse grupo de gigantes, que a foto deles tá indo em direção ao Arthur também. E por fim, tem esse grupo de fadas aí, que tô com a seta direcionada ao BAM. E vamos lá, cara, sobre o Dahila e o Dabouzo. Começando com o segundo rei fada, Dahila, ou Dahlia. Seja como você queira. Embora esteja tudo em japonês, eu fiz a minha colinha marota. E diz assim, ó. Dahila, um cara grande, musculoso, que não parece nem o pouco como a fada, que usa a lança espiritual chamada Coração Dahem. E primeiramente, esse cara parece um cuzão total. Segundamente, em um dos trailers do filme de Nanatsu, realmente, tem uma parte em que o Dahila tá com esse macaquinho no ombro. E eu nem prestei atenção direito, mas aquele negócio se trata da sua lança espiritual, ou uma das formas dela. Faz todo sentido. O bendito Gloxina tinha uma fórmula que era de um polvo, o King e um urso, claro, né? Ele teria algum animal à sua disposição. Continuando. Ele desapareceu durante a Guerra Santa, mas, de repente, está atacando o reino do clã dos demônios. Ele clama ser o novo rei dos demônios e acabou mandando um exército de fadas gigantes atacar os sete pecados capitais. E, cara, algo de errado não tá certo. Por que uma fada quer se tornar o próximo rei dos gigantes? Nessa biografiazinha aí, até comenta o fato de que o Dahila, ele é alto e musculoso. Não parece nada com uma fada. Cara, alguma coisa tá muito esquisita. E nessa pequena bio, chega a comentar que ele desapareceu após a Guerra Santa. Que é estranho quanto tempo estamos falando após a Guerra Santa. Porque eu tenho que pesquisar, mas o King, o terceiro rei fada, se eu não me engano, no máximo, ele tava ali reinando durante os eventos de Nanatsu por uns, sei lá, 500 anos. E sabemos nós que a Guerra Santa foi há uns 3 mil anos atrás. O que? Esse cara aí reinou por uns 2 mil anos? 2.500? Porque o King chegou a conhecer o Dahila. Tanto é que o King meio que... Não é que ele idolatrava o cara, mas ele tinha um respeito absurdo por ele. E temos aí uma pequena descrição do personagem do Dabuzo. Diz assim, ó. Um gigante que tem um corpo pequeno e que voa num pássaro. Aí tá vendo, cara, o Dahila e o Dabuzo, como eles são esquisitos. Novamente, um musculoso é uma fada e o outro é um piquetuxo, mas é um gigante. Cara, tem alguma coisa errada, velho. Não é possível. Continuando, diz assim, ó. O Dabuzo acaba somente dando para o exército de fadas e gigantes. Armas que ele mesmo criou. Lembrando que ele é um grande ferreiro que construiu lá o Caixão das Trevas Eternas. E aqui também tá dizendo que ele acaba manipulando ou utilizando um escudo gigante chamado Pires Voador. Ele também utiliza uma foça do Senfador para cortar os seus inimigos e atacar os Sete Pecados Capitais. E olha o combo de um escudo e uma foça. Não sei porquê, mas soa errado. Como ele é um ferreiro, eu não esperava menos que isso, não é mesmo? E vamos ver, né, cara. A gente não sabe porquê que diabos esses dois estão atacando os Sete Pecados Capitais. Eu acho que a teoria mais plausível seja que a Suprema Divindade fez uma famosa lavagem cerebral aí nos dois. Não sabemos. Só sei que eu tô bem animado com esse filme até agora pelo que eu vi de notícias, cara. Eu acho que eu posso bater no peito e falar que esse filme vai ser melhor do que o Prisioneiros do Céu. Aquele filme lá, horroroso. Eu acho que eu posso convir mais isso, pelo menos. Praticamente é isso, meu povo. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Nos comentários me diga aí o que você tá achando até agora do personagem, do Dabuz e do Dahil. Eu deixo também suas teorias loucas relacionadas a esses dois aí que tão bem misteriosos. Vamos ter que admitir, não é mesmo? Não esqueça também de ativar o sininho para que vocês não percam nenhum conteúdo de Mamata e do Papai Beck no meu canal. E se possível, compartilha o meu canal também para os fãs de Nanatsu. Seu amigo, seu vizinho, seu cachorro, que seja. Até o próximo vídeo, galera. Fui!